Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Vocês estão sabendo do projeto de extensão realizado pelas Faculdades de Ciências Contábeis e Direito? Então, o Projeto Balcão Virtual busca auxiliar você que deseja fazer a declaração do Imposto de Renda, além de abordar diferentes temas relacionados às dificuldades enfrentadas pelas empresas em época de pandemia. Mas para falar melhor sobre esse planejamento, vamos falar com a professora doutora Ivone Vieira Pereira. Olá, professora! Fala um pouquinho para a gente sobre esse planejamento. A ideia surgiu em função de a Faculdade de Contábeis já apresentar um outro projeto inerente ao auxílio na apresentação das declarações de Imposto de Renda em anos anteriores e, em função do período pandemia, a apresentação dessas declarações foram prorrogadas para 30 de junho e nós incorporamos a ele uma das medidas que foi adotada pelo governo para o enfrentamento da crise do Covid-19, que seria o auxílio emergencial. Nós unimos essas duas ideias em um projeto em conjunto com a Faculdade de Direito. O prazo para a apresentação da declaração é até 30 de junho, encerra-se em 30 de junho o Balcão Virtual de Tira Duda da Declaração do Imposto de Renda. Então, durante esse período, a Faculdade Contábeis junto com a Faculdade de Direito vai estar à disposição para orientação e conduzir aqueles cidadãos que tiveram dificuldade no retorno da solicitação do seu benefício. Também, interando alguns acadêmicos da faculdade em algumas das ações que fazem parte desse projeto, estabelecemos cinco temas inerentes às estratégias do governo para o enfrentamento à crise causada pela pandemia e depois nós criamos um outro bloco que está relacionado às relações trabalhistas, criando uma relação de direitos e deveres no que tanja as relações de trabalho que sofreram alterações como também medidas do governo, as prorrogações de prazos de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas e também falar um pouco a respeito dos direitos dos trabalhadores diante da pandemia. O meio de comunicação, por se tratar de um atendimento virtual, vai se dar pelo direto do Instagram da Faculdade de Contábeis e pelo telefone que foi disponibilizado no material de divulgação. Nós, da Faculdade de Ciências Contábeis, juntamente com a Faculdade de Direito, nos colocamos à disposição, doando do nosso conhecimento e da experiência que nós temos com o relacionamento do governo e com a sociedade. Obrigado, professor! Até mais! Então, galera, se você tem alguma dúvida, envie um direct para arroba contábeisunirv ou pelo telefone 992-33-8657. Até mais!